Olá, Irmandade de Games, aqui quem fala, sou o Joey Boniel e hoje nós trazemos para vocês uma nova série para o canal. Trata-se da série Pokémon Go. Eu convidei o meu amigo Luciano, e aí, Lu? Tranquilo? Então, assim, o Pokémon é um jogo bem regional, né? Então, se você mora em Campinas, você vai adorar essa série, porque eu e o Luciano vamos sair atrás dos Pokémons nos pontos, nos principais pontos de Campinas. Mas hoje, o primeiro vídeo de estreia é nada mais, nada menos do que a Lagoa do Taquarau, um ponto turístico de Campinas ótimo para caçar Pokémon, pelo que a gente já pesquisou a respeito. Então, galera, bora lá para o Taquarau, vem comigo! Beleza, galera, estamos aqui na Lagoa do Taquarau e vamos iniciar a nossa busca atrás dos Pokémon. Vamos tentar achar aí o Pikachu, porque nós não pegamos aquele esqueminha que tem ensinando na internet de deixar os três primeiros passar, para depois vir o Pikachu. Deixa os três primeiros passar quatro vezes e aí vem o Pikachu. Quando eu comecei o jogo, eu não sabia dessa dica. Então, nós vamos caçar ele agora e os Pokémon raros que a gente achar aqui na Lagoa do Taquarau, a gente vai enfiar no meio também. O Lu está comigo aqui, vai ajudar a nós na caçada. Vem, pessoal! E vamos embora lá! Vou na busca com o Daniel aqui hoje, junto desses Pokémon aí, que a brincadeira é divertida. E também nós vamos arrebentar todos os Pokestops que tem aqui no Taquarau. Vamos lá, galera! Já vamos seguir aqui, ó! Eu já vou avisando que eu não sou ninja no Pokémon. Estou no nível quatro ainda. Que nível que você está aí, Lu? Já estou no nível quatorze. A Lu está bem na minha frente, Lu! Só que ainda não dá para batalhar, não. Porque a turma que mora perto dos Pokestops já está a nível acima de vinte. Então, eu nem posso batalhar, porque a batalha tem que ser a partir do nível cinco, né? Eu vou tentar ter uma batalha ainda nesse vídeo, só para testar. Porque eu sei que eu não vou ganhar de ninguém. Meu nível está baixo ainda. Mas vamos lá. Vamos lá que o meu... O Boniel já está correndo aqui no aplicativo do Pokémon. Da última vez que eu fui próximo de uma lagoa, eu só peguei Pokémon de água. Vamos ver hoje se a gente pega uns Pokémon diferentes. E agora nada. Espero que o áudio saia bom também, que a gente não tem... Como eu disse, a gente não tem o equipamento apropriado para fazer gravação externa. Mas a gente vai tentar editar lá e deixar na melhor qualidade possível para a galera curtir o canal aí numa boa. Ô Lu, eu tenho uma dúvida. Se a gente for numa arena, a gente batalha eu e você? Tem como? Não. É sincronizar ou é aleatório? A arena, ela fica registrada a última pessoa que batalhou contra alguém que já estava lá e venceu. Já fica registrado. Você vai batalhar como se fosse contra o computador, mas com os pokémons que o cara usou naquela batalha que ele venceu. Ah, entendi. Ele vai deixar lá configurado lá, né? Isso. Tipo, o perfil... Eu vou enfrentar o perfil do último cara que venceu a batalha. O perfil do último cara que venceu a batalha lá. Provavelmente é um cara que tem um nível fodástico, vamos dizer assim. Bem provável. Ó, deixa eu dar uma visualizada aqui, ó. Ó, o cara que venceu ali, ainda aqui ele está no nível baixo, ó. Ele tinha nível 17, o último que venceu ali. Ah, você está compatível com ele, então? Três níveis? Ó, ainda não, porque a força de combate do pokémon dele é alta. A dele está aqui, ó, 1.485. E a da minha, o mais longe aqui, o mais forte que eu tenho, eu estou chegando em 685. 685. Bom, a gente está chegando num pouco de stop aqui. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa legal lá. Opa, já apareceu pokémons. Já apareceu? Já apareceu. Caraca, para mim não apareceu nada mesmo. Opa, apareceu uma aqui agora. Vamos andar mais um pouco e nós pegamos eles. O pokémon aqui, está gastando uma bola. Fica parado aí, filho. Fica parado, amigão. Duas bolas perdidas. Pegamos. Pegamos o pokémon. Agora aqui é o seguinte, galera. Eu não sei o que está acontecendo. A minha câmera não está pegando a imagem real. O aplicativo não está acessando a câmera. Então vai ficar esse fundo branco aí. Mas a gente vai resolver isso com o tempo. Vamos andar aí caçar mais. Pegamos o Ivysaur. Ivysaur. Não sei como se pronuncia isso. Mas vamos embora lá. Quer ver? Esse molecote aqui é meu filhão. Está doidinho para ver aqui os pokémon que a gente está aqui pegando. O Ivysaur, ele é a evolução do Bubassaur. Ah, ele é a evolução da Bubassaur? A Bubassaur. O Ivysaur é a evolução do Bubassaur. Ou a informação. Vou voltar aqui para auxiliar a gente aí nas informações, porque eu vou falar para vocês, galera. Não tem como você gerir um canal sozinho. Se você não tiver uma equipe, um pessoal para ajudar, você não consegue desenvolver um trabalho legal. E o Lu está sempre aqui com a gente. Já faz parte do canal, o Lu, né? Então o canal vai crescer graças às pessoas que estão com a gente aí. Inclusive vocês que estão assistindo o vídeo. Vamos pegar aqui o... O Ivys que apareceu, né? Não, o Side Epoxy não está na área aqui. Ah, não. Tem um pouco mais... Uma frente que ele não está abrindo ponta ainda. Então vamos mais perto. Para mim já apareceu outro aqui. Parque Portugal. Não é quando está dentro do círculo. Tem um aquilo. Não apareceu. Ah, você não abriu esse, né? A gente já fez lá fora. Atenção. Para sua segurança, ao atravessar a rua, utilize a faixa de pedestres. A guarda municipal de Campinas está monitorando este local. Ah, legal. Aqui, uma, duas, três, quatro... Quatro Pokéballs. Beleza! Saiu até o áudio aqui da guarda municipal. Lembrando que a gente está na Lagoa do Taquarau, Campinas. Quem quiser vir para cá. Aqui tem os Pokémon da hora para capturar. E nós estamos na busca aí do Pikachu. Temos um por aqui, ó. Temos um por aqui, vem comigo. Já está no meio do mar. Pegamos, pegamos. Pegamos ele. Pegamos o Ivi, vem! Pegamos o Ivi aí na primeira bolada. Na primeira Pokéball. Agora sim pegou. O duro é isso. Eu não estou conseguindo visualizar. Agora pegou. Pior que eu estava. Gotcha! Ivi em Rascaut. O Ivi foi capturado. É que tem uns Pokémon que é meio rebelde. Vocês podem lidar Pokéball. São liso, né? São liso. Tem como editar o nome, né? Tem. Tem como colocar o apelido nele. Qualquer coisa assim, né? O nome de sua preferência. Então vamos lá. Nickname aqui do Ivi. Eu vou mudar o nome do Ivi. O seu nome não é? É, amor. Evolve. E alusão ao gameplay do Evolve que a gente está disponibilizando no canal aí. Nosso segundo Pokémon aqui na Lagoa do Taquoral é o Evolve. Ok? Quem ainda não assistiu o gameplay do Evolve, entra lá. Curte o vídeo, compartilha. Se inscreva no canal. E acompanha porque está ficando da hora, hein? Está ficando muito da hora o jogo lá. Evolve. Para mim apareceu o Naidora aqui, o Daniel. Naidora. Olha, o Lu pegou mais um ali. Level 5, galera. Já posso entrar na batalha. Se eu for achar uma arena aqui, eu vou arrebentar. Não vai sobrar um Pokestops Too Far. Esse aqui não dá para pegar. Galera, meu celular é um Redmi humilde para caramba. E ele está sofrendo para acompanhar o negócio aqui. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Além de caçar Pokémon, gente, a gente está passeando com a família aqui na Lagoa do Taquoral. Divertido pra caramba. A Renata está capturando o áudio para a gente aí. A minha esposa está correndo. Enfim, a gente está aqui num dia de domingo bacana caçando Pokémon para colocar no canal. Os Pokémon que estão no Parque Taquoral. E se divertindo ao mesmo tempo. Fala aí, filhão. O Yves, ele tem várias evoluções. Não é só uma não. Ah, é? Tem várias. Não são três cada um? Não é padronizado? Não. Não. O Yves tem evolução de raio, de fogo, de gelo. Ele tem várias. Ah, beleza. Então é isso aí, galera. Davi Boni. Davi Boni também tem um canal no YouTube, viu? Está passando informação para nós aqui. Acho que eu peguei mais um. Não, não. É pouco estoque. Não vai dar. É pouco estoque. Vai ter um voando aqui, ó. Acho que eu não estou na área dele ainda. Ó, pode clicar nele que pega, Daniel. Pegamos, pegamos. É o morcegão aqui, ó. É o Zubatinho. A evolução do Zubatinho. Fica parado, morcego. Cadê minhas bolas? Será que acabou minhas bolas? Não pode ser. Não, é assim mesmo. Às vezes é porque está chifre. Não dá para... Não dá para... Não dá para o rio. Imagina um cara ruim de mira. Imaginou? Multiplica por 10. Sou eu, Boniel. Eu não desisti, viu, galera. Estou deixando o Lu ver se está calibrado. Eu não desisti. Conseguiu? Acertei. Vamos ver se ele vai agora, hein, Daniel. Aleluia! Não fugiu, tá aí. Vamos lá, te deu um trabalho. Pegamos o Pokémon. Acho que esse foi o Pokémon mais difícil que a gente já pegou, hein. Deixa eu ver. Agora vê o que está sobrou. Não, sobrou. Acabou com as minhas bolas, viu? Mas graças ao Lu, a gente pegou aí o... Golbots. Golbots. Pegamos três Pokémon por enquanto. E nada de Pikachu. Dizem que o Pikachu é mais raro depois que você perdeu o Pokémon. No começo, que tinha esqueminha para pegar ele, né? É o Wifi. Então, se a gente achar um Pikachu aqui ou em qualquer outro lugar, não vai poder falar que pegou na raça. Sem esqueminha. Vamos ver se eu pego esse bicho aqui. Vamos lá, de novo. Aproveita e no meio ele. Arco. O que tem o arco? Ah, que beleza. Mudei a tela. Mudei a tela. Já que a minha câmera não está funcionando mesmo, então vamos deixar esse cenário de fundo aqui, ó. Cara, acho que esse morcego é o mais difícil de catar, hein? É o mais difícil de catar, hein? Peguei. Peguei o morcegoide. É o mais difícil de catar, mas ele é o que mais aparece nos outros. É o que mais aparece? Sim. O mais aparece perdido é o... Zubat. Zubat. Aí a gente já tem a evolução dele. Beleza, eu não vou ficar renomeando Pokémon, não. Deixa como Zubat mesmo. Ó, já tem outro aqui, ó. Tô falando pra vocês, gente. Aqui no Taquarau, né? Tá infestado. É, a gente tem... Venonate. Venonate tomando Pokémon na orelha. Gobate. O que está falado e eu ainda consigo errar a bolada nele. É mole? Vocês podem acreditar nisso? Espera aí, filhão. Fica na reta aí. Antes que as minhas Pokébolas acabem. Isso aí é do tipo inseto. Tipo inseto? Sim, tipo inseto. Meu Deus. Eu tô falando que o meu GPS tá com problema, porque... Como é que eu posso errar um bicho parado? Fala aí. Olha lá. A bola caiu no pé do bicho. Espera aí. Tem que acertar mais de uma vez pra capturar? Acabei de pegar. Pegou, pegou. Opa. Pegamos um bichão aqui. Tudo bem, meu Deus. Nós não somos os únicos que tá caçando Pokémon aqui. Vocês estão caçando Pokémon? Não, não. Nem sei o que é isso. É verdade, rapaz. Ó, vou dar um cartãozinho pra vocês aqui. A gente tem um canal no YouTube. Boniel Games. Vocês podem entrar lá. Esse vídeo vai pro ar quarta-feira. Tá ok? Todo mundo pegou o cartãozinho? Foi pra você? Obrigado. A gente agradece. Vamos aí. Boa caça pra vocês, tá? É isso aí. Bora lá, pessoal. Tô falando lá. Olha a água do Taquarau. Tá todo mundo caçando Pokémon. Sabe? Porque aqui tá infestado. Até o final do dia a gente vai sair daqui no level mil. No mínimo. Agora, a dúvida é vamos ou não vamos pegar o Pikachu? Vai ter que pegar o Pikachu, né? Vamos ver se a gente encontra ele perdido por aqui, né? Até agora nada. E aqui é legal que é o seguinte. Eu fui na Lagoa do Capivari e lá a gente só pegou Pokémon de água. Eu também. Eu achei que aqui ia ser igual e não. Aqui tem vários Pokémon. Lá que você clica na bola, tipo, você não vê que vai fechando uma bolinha verde? Quanto maior a bolinha aberta, melhor pra você pegar ele. Quando ela tá muito fechada, às vezes ele rebate a bolinha, às vezes você vai errar. Tem que ser... É, você ficar segurando, ela fecha e abre. Ela fecha e abre. Só tem que ser na hora que ela fechar. Na hora que ela tá aberta, é a melhor hora. Tá na hora que ela tá aberta. Parece que a gente tem que formar um time, é isso? É, você vai escolher um time seu aí. Tem três times. Cada time tem uma função. Tem azul, o vermelho e o amarelo. Fala menina. Ó, Teams, Team, 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 Mystic, Team, Valor. São três times. Os três times. Sabe a diferença, Lu, dos três? Então, o primeiro é o time mais... É, tipo, naquele modo RPG, que você ajuda os outros. É como se fosse um time médico. O segundo já é o time mais de evolução. Ele ajuda a evoluir os pokémons. E o terceiro é o time de batalha. É o time pra batalhar. Ah, então vamos no time de batalha, porque o negócio tem que ser curto e grosso aqui. É chegar e meter bolado em todo mundo. Time Valor. Star Meal. CP. Paulo Tartari. O que que é o... Ah, level 15 ele tá aí. Deixa eu ver. Vamos pôr na luva de boxe e no go. Vamos ver se a gente inicia a batalha. Deixa eu ver. É um Evisaur. Número 107. Pera aí. Aqui, ó. Eu vou com o Vaporeon. Não, eu vou com o Evisaur. Ah, já perdi metade do sangue. Já perdi metade do meu HP. É sem chance. Sem chance, galera. O cara vai dar um perfect no mim aqui, ó. Já era. Não tem como batalhar agora. Deixa eu ver. Perdi. Deixa eu ver se levar pra ele. Aqui na caravela da lagoa. Pera aí, pai. Deixa eu ver. De... Crest. Pokémon... É, já era, ó. Aqui, filhão. A gente não vai batalhar agora porque ele tá fraco. Não tem como. Aqui na lagoa da Taquara é o seguinte. Além da gente caçar pokémon, você fica com a família ver esse monte de gente bonita. A gente acha uns profissionais interessantes. Como é o caso do Gustavo aqui, que tá... Que trabalha com imagem aérea. Ele acabou de levantar um drone aqui. Não deu pra gente pegar. Muito legal. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, né? Jóia? Olá, é a GOB Aéreas. Lá eu vou postar vários vídeos de filmagens aéreas, cantinas, da região aqui. Dos lugares que eu tô voando. Tem uns vídeos bem legais. O Gustavo tá com bastante visualização e espero que vocês gostem do meu canal. Beleza, galera? A gente vai deixar o link na descrição aí. Beleza, obrigado. E tamo junto, Gustavo. Valeu. Obrigado, hein? Agora bora lá caçar os pokémon. E aqui é assim, gente. A gente vai caçando pokémon. Vai vendo a paisagem. Vai tomando um ar fresco. Atrapalhando as pessoas que estão filmando. Desculpa. Bom, depois de mais uma pausa na Lagoa do Taquarau. Agora nós vamos escalar a caravela. E ver se o Pikachu tá lá em cima. Né? Vai saber. Né? Vamos lá. A caravela é um ponto de batalha. Quem quiser batalhar aqui no... Aqui no Pokémon Go no Taquarau. A caravela é o point. O Lu tá batalhando com o cara. Ele tá quase vencendo. Eu não vou batalhar não. Porque eu entrei e já tomei um couro. Tomei um perfecto do cara aqui. Vamos lá. Caminhando em cima da caravela. E aqui a imagem, como vocês podem ver. É linda, né? A gente vem pra jogar, mas acaba aproveitando a paisagem do local aqui. Vem em cima. Ó, o Lu venceu a batalha da caravela. Agora ele... Quem quiser batalhar na caravela vai ter que tirar esse cara aqui. Ele que é o dono do point. E aí fica o desafio, né, Lu? Fica o desafio. Fica o desafio, hein? Os pokémons do Campinas, ó. A caravela tem dono. A caravela tem dono e a do Lu. Vamos subir aqui? Quer mais alta? De repente ela pega um pokémon, um Pikachu com asa aqui em cima. Voando. Vamos ver se tem um Pikachu aqui? É da clara. Pikachu! Bom, pelo jeito a caravela é só pra batalhar mesmo. Quem quiser batalhar, vem pra caravela. Mas como a gente não acha nenhum Pikachu, a gente observa aqui, ó. Paisagem da lagoa do Taquarau. Acho que aqui é o ponto mais alto que a gente pode ver. E é muito bonito aqui, viu, gente? Vocês que moram em Campinas, quem tá passeando em Campinas, não deve perder o Taquarau de domingo, não. E aí, Lu, você é o dono agora da caravela? Ainda tem que tirar mais um do posto aqui, porque já tinha dois aqui no posto. Ah, tinha? Você tem que vencer todos? É, porque os caras já estavam em nível maior de batalha e eles ficam salvos. Então você tá, tipo, em terceiro lugar. Eu, tipo, no terceiro. Ah, o Lu é o terceiro lugar da caravela. Agora ele tem que vencer o segundo pra pegar o primeiro. Tá batalhando com o segundo agora. Legal. Então é um pod de três, né? Não tem nada, não. Os pokémons ficam com preguiça de subir aqui em cima. Até os de asa. Então vamos descer lá, gente. Vamos pegar os pokémons lá embaixo, lá, que aqui em cima eles não quiseram subir. Ó, a dica dos gamers pokémons. Nunca desçam a escada, principalmente uma dessas daqui, jogando. Então dá uma abaixadinha no celular aí e desce a escada com a mão no corremão e com toda a segurança. Muito bem, galera. Esse foi o nosso gameplay do Pokémon 1 Go. Apenas o primeiro gameplay na Lagoa do Taquarau. E na próxima semana nós estaremos, provavelmente, no próximo domingo, estaremos lá na Feira Hippie, que é outro ponte bom pra caçar pokémons. Não conseguimos pegar o Pikachu na Lagoa do Taquarau. Encontramos o Dragonite. O Luciano tava com o aparelho dele. Ele conseguiu pegar o Dragonite. O meu aparelho, bem na hora, deu um probleminha. Não pude pegar ele e nem capturar a imagem dele. A gente ficou devendo isso daí. Mas a estrutura pra trabalhar em cima do Pokémon Go é uma estrutura mais hardcore, vamos dizer assim. E a gente, aos poucos, vai se adaptar e trazer pra vocês o melhor Pokémon Go de Campinas. Então, continue com o canal aí, deem um like no vídeo, se inscrevam. Quem tá acessando pela primeira vez, se inscrevam. Ajude a gente aí. Bora lá caçar pokémons em tudo que é canto de Campinas. Certo, Lu? Certo, Daniel. Então é nóis. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.